Ostentação, é com nós mesmo vagabundo, é o Bardo Martins, é o Bardo Martins E aí, Jago Gomes, vamos comemorar, sabe por que, neguinho? Se não der certo, eu vou tentar de novo Nossa vida é o jogo, tem que saber jogar Dom Perionro, champanhe, vida de chefe, quem sabe? Ha ha ha, que é por paz, é um marolar Desse ano não passa, eu vou chegar de novo Convoca os menor, porque agora o plano é outro aí Missão do banco talvez, mas vai ser mais correria Então mudança de plano, loteira e cajualeria Fica de boa, parou lá na ilha grande Vou levar minhas amantes lá pro baile do Martins Comprar uma lancha, tacar meu nome gigante Dois jet acoplado nela Uma mansão toda pra mim Acende a planta pra tirar nosso estresse Sabe que a gente merece Pelo bem que a gente fez Ano passado, eu sonhava em ficar rico Foi a boa, sai batido Hoje, DJ Iago Gomes LD, Lindinho, LC, 2R Tá rico de vez, hein? Sabe por quê, meu irmão? A taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perionro Fiquei mais rico Do que eu queria Tempo parido, Martins Que a firma financia A taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perionro Fiquei mais rico Do que eu queria Vem pro baile do Martins Que a firma financia Mulher, é o baile do Martins Tá ligado? Tudo nosso, hein? Tudo nosso, hein, meu irmão? Sabe por quê? Acende o bolo Pra tirar nosso estresse Sabe que a gente merece Pelo bem Que a gente fez Ano passado Eu sonhava em ficar rico Foi a boa Sai, bati do trem Tá rico de vez A taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perionro Fiquei mais rico Do que eu queria Pode chamar as melhores Iago Gomes Financiar A taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perionro Vem pro Martins Que a firma é rica Traz as melhores Que o L&D Financiar Traz as melhores Que o Lindinho Financiar Traz as melhores Que o L&C E o 2R Financiar Traz as melhores Que a firma Financiar A taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perionro Fiquei mais vivo Do que eu queria BP pro bari do Martins Que a firma Financiar O que eu queria Fiquei mais vivo Que o L&C Que o L&C Que o L&C Obrigado.